Meu nome é Lucas Tenório Brunet, sou estudante do curso de Engenharia Civil. Estou cursando o quinto período e estou realizando esta videoaula para a revelação da teoria da estrutura solicitada pelo professor Adeildo. Primeiramente, eu irei falar sobre equações diferenciais do esforço interno solicitante, onde explicarei os conceitos, deduções das equações, explicarei também as relações entre esforços e carregamentos que podem ser estabelecidas a partir das equações diferenciais dos esforços interno solicitantes. E, por fim, os quais cuidados necessários para interpretar o diagrama a partir das equações diferenciais dos interno solicitantes. Há alguma situação onde a interpretação dos diagramas ou a equação de esforços internos solicitantes não atendam a EDIs. Bom, primeiramente, vamos falar sobre os conceitos de esforços solicitantes internos. Uma breve revisão. Os esforços sólidos não são rígidos e indeformáveis. A experiência mostra que, quando submetido às forças externas, os esforços deformam. Ou seja, varia de dimensões. Os esforços internos que tendem a resistir às forças externas são chamados de esforços solicitantes. Agora, ele vai falar sobre as classificações desses esforços solicitantes. Que, por exemplo, que são a força normal, força cortante, momento fletor e momento torçor. Esforço normal é a soma algébrica das componentes da direção normal à seção de cada uma das forças atuantes do lado dessa seção. Lembrando que o esforço normal pode ser de dois tipos, tração ou compressão. O esforço cortante é a soma vertical das componentes sobre o plano das seções das forças situadas em um dos lados dessa seção. Na perpendicular do eixo da estrutura. Todavia, o esforço cortante é positivo. Quando calculado pelas forças situadas do lado esquerdo da seção. Caso contrário, será negativo. Momento fletor. Seria a soma algébrica dos momentos das forças atuantes de um dos lados da seção. Em relação ao seu centro de gravidade. Quando acontece o momento fletor, uma das bordas sobe a tração e a outra compressão. Agora, falarei sobre a conversão de sinais. Que são obtidos os valores de N, Q, M, T. Que são respectivamente o normal, cortante, momento fletor e torçor. Que pode se traçar em escala conveniente aos diagramas de cada esforço livre solitante. E também são denominados como linha de estado. A conversão de sinal para a força normal será quando será positiva. Ela será tração. E caso negativo, será compressão. Para a força cortante, nessa primeira figura, temos que a força P. Tendendo a girar a barra no sentido horário. Em relação a seção S. Então, essa aqui será positiva. Agora, nessa outra figura, temos que a força P. Tentando girar a barra no sentido anti-horário. Em relação a seção S. Será negativo. O momento fletor é considerado positivo quando as cargas atuantes na peça tracionam suas fibras interiores. E negativo quando as cargas atuantes nas peças tracionam suas fibras superiores. Agora, irei falar sobre a redução. Aqui temos uma vega com cargas localizadas. E iremos considerar uma poção infinitesimal dessa vega. Que ficará assim. Pelo esforço cortante. Como o esforço cortante é em Y. Teremos o somatório de Y igual a zero. Que terá o esforço cortante menos a distribuição de carga em dx. Que é essa distância aqui. Menos o esforço cortante. Menos a derivada do esforço cortante em relação a x. Vezes a distância. Que será igual a zero. Isso nos dará que a derivada do esforço cortante em relação a x. Será igual a menos P. Que esse menos P é a carga. Agora, iremos fazer o somatório do momento igual a zero. O momento de x mais a derivada do momento de x em relação a x. Vezes a distância. Mais a carga. Vezes a distância. Vezes a distância em sobre 2. Vezes o momento em x. Menos Q. Que é o esforço cortante. Vezes o dx é igual a zero. Isso vai dar igual a derivada do momento de x em relação a x. Que é igual a menos Q. Com isso, teremos que o derivado de mx sobre dx é igual a menos Qx. E a derivada segunda de mx em relação a x será igual a menos Px. Agora, irei explicar as relações entre esforços e carregamentos que podem ser estabelecidos a partir dos esforços, equações diferenciais de esforços internos solicitantes. Quando eu derivar o meu momento, o meu esforço cortante em relação a x, nós iremos ter a minha carga. E se eu derivar o momento fletor em relação a x, nós teremos que a equação, derivarmos a equação de momento de x, vai nos dar o nosso esforço cortante. E a derivada, a segunda derivada de mx em relação a x é igual a menos Px. Quais os cuidados necessários para interpretar os diagramas a partir das equações diferenciais de esforços internos solicitantes? Há alguma situação da interpretação dos diagramas ou equações de esforços internos solicitantes que não atendem a DIS? Devemos ter cuidado com a orientação das nossas cargas, que pode ser positiva ou negativa, dependendo de onde for utilizada. Também devemos ter cuidado com os pontos da barra em que a força é paralela ao eixo longitudinal. O diagrama de esforço normal apresenta um ressalto de mesma intensidade da força. Os pontos de viga onde há concentração perpendicular ao eixo longitudinal, o diagrama de esforço cortante, apresenta um ressalto de intensidade da força concentrada. Pórticos. Vou falar sobre os conceitos, a aplicação deles na engenharia e, começando com uma breve introdução, os pontos são estruturas reticuladas que podem ser discretizadas por elementos de viga com deformação axial. Assim, a simulação do comportamento de pórticos planos depende da teoria adotada para modelar o conceito dos dois elementos de viga. E as teorias, corretamente, são basicamente a de Euler e de Bernoulli. Os pórticos são, apesar de visualmente ter a mesma forma, o sistema de vigas biapoiadas e os pórticos comportam-se de maneira bastante diferente. O elemento vital para diferenciar um sistema do outro é do tipo vínculo, utilizado nas ligações entre viga e pilar. Esse tipo de vínculo, que une a associação entre vigas e pilares nos pórticos é rígido. Ou seja, o ângulo entre a viga e o pilar é mantido sempre e para qualquer situação. Muito diferente acontece com o sistema de vigas biapoiadas, que com vínculo de primeira e segunda ordem, em que esforços de flexão produzidos pelas cargas verticais sobre a viga, são absorvidas apenas por elas. Os esforços devido a uma força horizontal aplicada no topo do pilar são absorvidos apenas por eles. Esses esforços são transmitidos integralmente para fundações e assim por diante. Os pórticos têm uma grande aplicação de edifícios, principalmente os elevados, que em cargas horizontais são bastante significativas. Aqui são a viga de Euli Bernoulli, que serve para calcular a simulação do comportamento dos pórticos do plano depende da teoria adotada para modelar o comportamento dos elementos de viga. As teorias corretamente são utilizadas, essa de Euli Bernoulli e a de Timotchenko. Na viga de Euli Bernoulli, admite-se que as seções transversais, como as normais ao eixo de vigas antes da deformação, mantêm-se planas e ortogonais ao referido eixo após a deformação. Este hipótesse resulta no fato desta teoria admitir que a rotação da seção transversal é igual à inclinação do eixo da viga, como podemos ver nesta figura. Neste caso, a deformação por corte é ignorada pelo que a aplicação desta teoria deve ser restrita a vigas delgadas. E já a teoria de Timotchenko admite-se que as seções planas e normais ao eixo da viga antes das deformações permanecem planas, mas não necessariamente ortogonais ao eixo da viga, como podemos ver na figura B. Desta forma, é possível simular o comportamento de vigas em que não é desprezável a deformação do corte. Agora eu vou apresentar algumas aplicações na engenharia de pórticos. Os pórticos têm uma grande aplicação no travamento de edifícios, principalmente os elevados em que as cargas horizontais dos ventos são bastante significativas. Os pórticos simples, agora eu vou mostrar algumas imagens de pórticos simples, que são os pórticos em balança, os pórticos triarticulados, e para particularidades, agora eu vou falar sobre as particularidades dos cálculos dos esforços internos solicitantes, e o traçado de seus diagramas. Nos pontos da barra em que a força é paralela ao eixo longitudinal, o diagrama de esforço normais apresenta um ressalto de mesma intensidade da força. 2. Nos pontos da viga onde a força concentrada perpendicular ao eixo longitudinal, o diagrama de esforço cortante apresenta um ressalto de mesma intensidade da força concentrada. 3. Nos pontos de viga onde atua um momento externo, o diagrama de momento fletor apresenta um ressalto de mesma intensidade ao externo. 4. No diagrama onde o esforço cortante é nulo, o diagrama de esforço cortante apresenta um número máximo de pontos. 5. E numa barra onde a força concentrada é perpendicular ao eixo longitudinal, o diagrama de esforço apresenta um plano anguloso. 6. Agora irei falar sobre vigas inclinadas. Vou farei uma breve revisão sobre o que é uma viga. Vigas são elementos de base submetidos a cargas transversais em relação ao seu eixo e destinados a vencer o vão. Essas cargas podem ser classificadas em relação à área em que são aplicadas e concentradas e distribuídas. As cargas concentradas são aquelas cuja superfície de contato com o corpo que lhe resiste é desprezível, comparando com a área do corpo. As cargas distribuídas são aquelas ao longo de um comprimento ou sobre uma superfície, podendo ser uniforme ou não. As características de uma viga inclinada são elementos essencialmente na construção de pórticos, uso em cobertura, característica arquitetônica e para decoração. Agora eu vou dar alguns exemplos de aplicação de vigas inclinadas na engenharia. A primeira ocorrência de vigas inclinadas é nas escadas e nas vigas laterais. Na decoração, como podemos ver, e a particularidade dos esforços para o cálculo dos esforços sólidos e térmicos sólidos traçados sobre o diagrama. Nos pontos onde a viga atua no momento externo, o diagrama de fletor apresenta um ressalto de mesma intensidade. Nos pontos onde o esforço cortante é nulo, o diagrama de momento fletor apresenta um ponto máximo. No ponto da barra, onde a força concentrada é perpendicular ao oixo longitudinal, o diagrama do momento fletor apresenta um ponto anguloso. As funções do carregamento do esforço cortante em momento fletor vai se dar por meio da equação de derivada do momento em x em relação a dx, ou da derivada do esforço cortante em relação a x, ou a derivada do segundo do momento em x em relação a x, como vimos no início da aula. Agora, irei falar sobre vigas-gébia, onde abordarei conceitos, aplicação da engenharia civil, particularidades para os cálculos do esforço interno solicitante e o traçado dos seus diagramas. Conceito O conceito de gébia são formados a associação de vigas simples ligadas entre si por articulações, rótulas, como podemos ver. Vigas em balanço, que tem um engaixo, aqui como podemos ver. Vigas simplesmente apoiadas, como vemos na figura, e vigas simplesmente com balanço. O dente-gébia. O dente-gébia é duas ou mais vigas isiostáticas que são interligadas nas extremidades através de articulações. Como vemos essa fissura aqui, onde essa viga aqui está engastada e a outra está apoiada sobre ela. A viga-gébia consiste na associação de vigas com estabilidade própria com outras ou sem a própria estabilidade. Nessa associação, as vigas com estabilidade própria sobre os demais. Nessa associação, as vigas com estabilidade própria sobre os demais e nos vínculos que lhes faltam, ficando o conjunto estável e a ligação entre si parte da por meio de articulações. Agora aqui são as representações de algumas vigas, como podemos ver, que está aqui engastada e aqui essa aqui está apoiada. A viga com estabilidade própria e essa aqui é a viga apoiada. Aqui são vigas apoiadas com as rótulas, como podemos ver. A aplicação da viga-gébia em engenharia civil A viga-gébia tem um lugar de importância na engenharia estrutural e a tendência é cada vez mais ser utilizada, tendo em vista o desenvolvimento das técnicas e o aparecimento das vigas-gébia deu-se para resolver problemas de ordens estruturais. Ou seja, e também como quando se deseja evitar os esforços adicionais, provimento de recalques diferenciais de apoio, variação de temperatura, retração, também pode ser utilizada para equalizar ou limitar momentos fletores e a principal aplicação dela são nas pontes. Nas pontes, as vigas são utilizadas, pontes de concreto, devido aos seguintes aspectos. Simplificam o processo construtivo e são avantageais do ponto de vista estrutural, pois a estrutura de isostática não sofre esforços adicionais quando sujeito a variação de temperatura ou recargo diferencial. Ao contrário das estruturas hiperestáticas que podem se deformar consideravelmente quando sujeita a esse tipo de ações. Aqui são exemplos de algumas pontes que foram aplicadas à vigas-gébia. E agora irei falar sobre as particularidades do cálculo do esforço interno solicitante. Agora eu vou apresentar um tipo, um roteiro de resolução de uma viga-gébia. Primeiramente devemos decompor a viga-gébia em várias vigas simples e isostáticas, como podemos ver aqui, ela estava, aqui está apoiada, aqui está engastada e aqui é a rota. Aí nós iremos fazer, iremos decompor onde aparecer DAB mais o CD. O segundo é a solução das vigas sem estabilidade própria. Como podemos ver, o diagrama de esforço livre, está uma reação de relação VA e uma reação de VB. Descarga das vigas sem estabilidade própria nas vigas em que elas se apoiam e a solução das vigas com estabilidade própria. Podemos ver que o diagrama de esforço livre dessa viga será de CAD, sendo D onde está engastada, e uma relação de VAB de VB. E a composição dos resultados obtidos para obter o diagrama final do esforço. São os diagramas ao longo de toda a viga. Determinação das reações de apoio. A viga-gébia deve ser decomposta em viga simplesmente apoiada. Na construção do diagrama de corpo livre, quando se construir, deve ser feita na ordem crescente das vigas apoiadas para as vigas que dão apoio. E assim determinar as reações internas e depois externas com as equações de equilíbrio. Como é o Cristiano Arboni, sou aluno de engenharia civil e irei resolver algumas aplicações de vigas. Na primeira aplicação, eu irei fazer, eu irei obter as equações dos esforços internos e solicitantes e traçarei seus diagramas para o modelo de carro estrutural. A nossa estrutura será uma viga, onde tem os apoios aqui e aqui teremos uma carga. de 50 kN, que é uma carga concentrada nessa viga. Teremos também essa viga inclinada, que tem uma carga distribuída de 30 kN. Essa estrutura tem 3 metros de altura e a sua base terá 2 metros. Sabendo também que a distância da viga inclinada até a reação de apoio, até a carga concentrada é de 1,5 metros e da carga concentrada até o nosso apoio é de 1,5 metros. Primeiramente, nós iremos fazer o comprimento dessa viga inclinada. Sabendo que sua base tem 2 metros e a altura 3 metros, iremos aplicar o teorema. a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, onde o c ao quadrado será igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. C será igual a raiz de 3,6 metros, que é aproximadamente 3,61 metros. Depois, iremos calcular o nosso ângulo θ, que será igual a θ igual a tangente a menos 1 do cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é igual a 3,5 metros, que será 56,3 graus. Sabendo que esse t é igual a 56,3 graus, esse aqui é 90 graus, então, como a soma dos ângulos internos do tempo tem que dar 180, o nosso alfa será igual a 33,7 graus. Sabendo que a carga concentrada nesse ponto aqui será de 54,14 kN, e acharemos por meio do galvão do centróide. Logo depois disso iremos fazer o nosso desenho de novo, onde teremos uma reação de apoio aqui. uma reação em B e uma reação em HB. e dividiremos a nossa viga em 2,1,2 e 2,4 metros. Lembrando que ainda temos uma carga de 50 kN aqui. Nesse ponto teremos a carga concentrada, que é de 54,14 kN, que achamos por meio do centróide. E logo depois iremos fazer o somatório dos momentos igual a zero. Sabendo que o somatório dos momentos é força vezes a distância de 54,14 kN, vezes a distância de 2,4 m, mais 3,5 kN, vezes 50 kN, será menos a reação em HB. Será igual a zero. A reação em HB, calculando isso por meio do calculador, encontraremos 60,98 kN. Agora, calculando o somatório das forças em X, que tem que ser igual a zero, pois está estável. Teremos a reação em HB igual a 45,04 kN. E a reação em HB será igual a menos 54,14 vezes o cosseno de α. Sabendo que o cosseno de α é igual a 53,7 graus, teremos, iremos fazer essa multiplicação que nos gerará a resposta de 45,04 kN. Agora, calculando o somatório das forças em Y, tem que ser igual a zero. A reação em A, mais a reação em B, menos o 50, que é a carga concentrada na veiga, mais o nosso RB, será igual a 54. 4,14 vezes o cosseno de α. Será igual a zero. Calculando isso, e já sabendo o valor de A, teremos que a reação de RB é igual a 19,05 kN. Agora, decompondo a nossa reação em A, teremos que a reação em A, teremos que a reação em A, é igual a reação em A, teremos que a reação em A, teremos que a reação em��고 num cosseno de α. 2,14 vezes o cosseno de α. 3,14 vezes o cosseno de α. 3,14 vezes o cosseno de α. Onde a nossa reação em A é 150 vezes o cosseno de α. sendo de 56,35 graus e o nosso momento em A vezes o cosseno de α é igual a 150 vezes o cosseno de 35,7 graus multiplicando esses dois teremos que RA será de 10,56 kN e esse de 15,85 kN agora nós iremos calcular os ressurros cortantes nós iremos achar exceções testa a vida 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 teremos uma carga de 50 kN como já encontramos nossa reação será de 60,58 kN nossa reação em HB será de 45,4 kN nossa reação em relação a em B é de 19,05 kN também tem uma carga concentrada de 30 kN agora nós iremos separar essa estrutura em seções que é para nós ficar calculado essa aqui será uma seção 1 uma seção 2 uma seção 3 onde teremos 1,5 1,5 e 2 megas calculando a seção 1 e nós chamaremos de S1 teremos 0 o nosso x será de menor ou igual a 0 ou menor maior ou igual a 0 ou menor e 1,5 nós utilizaremos a nossa seção com vista para a esquerda e ficará desse jeito onde nós teremos o nosso esforço cortante a nossa normal e o nosso momento fleturo onde essa viga terá uma distância X e essa reação de apoio será de 0,60,98 kN primeiramente iremos encontrar o momento o somatório do momento igual a 0 é igual a M menos 60,98 x que é igual a 0 e o nosso M será igual a 60,98 x depois disso nós iremos encontrar nossas forças em X como sabemos não tem nenhuma reação no nosso eixo X então o somatório da força em X vai ser igual a 0 pois o normal é igual a 0 agora calculando o somatório das forças em Y que será igual a 0 teremos que o Q que é o nosso esforço cortante mais 60,98 será igual a 0 o nosso esforço cortante será igual a menos 60,98 agora calculando a nossa seção 2 a nossa seção 2 que será o nosso S2 acharemos que nosso X será D maior ou igual ao meio e menor que 3 escolheremos escolheremos o lado esquerdo pois obteremos um resultado melhor 6 aproveite a que será que será que será 1 a no o que será e e e o Nós teremos agora uma carga concentrada de 50 kN e uma reação de apoio de 60,98 kN. Uma distância de 1,5 e isso tudo será uma distância X. Podemos calcular o somatório da força em X, que é igual a zero, sabendo que não tem nenhuma reação em X, a nossa normal é igual a zero. Agora, calculando o somatório das forças em Y, que será igual a zero, será 60,98 menos essa carga concentrada aqui, 50, menos o nosso Q, que é o nosso esforço contante, que está aqui, que será igual a zero. Então, o nosso esforço contante é igual a 50, a 10,98 kN, menos. Agora, e por fim, para terminar de calcular os nossos esforços solicitantes, iremos calcular a seção 13. Onde essa seção 3 será igual a US3. Irei fazer o desenho dessa viga. Onde teremos a carga. de 30 kN já vemos que temos uma reação aqui e o nosso momento o nosso momento fleitor nos seus cortantes e a nossa normal assim a sessão 3 o nosso x será de 0 até x que é igual a menor que 3,16 como encontramos o comprimento da nossa viga inclinada por meio do teórico de Pitágoras o nosso somatório das forças em x será igual a 0 portanto teremos a nossa normal mais 15,48 menos 24,98 isso será igual a nossa normal será igual a 9,13 13 kN agora o somatório das forças em z será igual a nossa esforço cortante menos 8,81 8,81 s sobre 2 elevado ao quadrado mais 10,56 mais 37,47 e o nosso pê será igual a 0 o nosso pê será igual a 4,15 de s ao quadrado mais 44,03 mais 44,03 44,03 agora o que nós iremos encontrar o nosso momento o somatório do momento igual a 0 será m é igual a 45 4,15 s ao quadrado mais mais menos 37 47,47 s menos 10,56 s logo o nosso momento será igual a 1,38 menos 44,03 como a derivada do nosso esforço cortante do nosso momento fletor é igual a nossa cortante agora irei resolver a aplicação 2 na qual pede para obtermos as equações dos esforços internos solicitantes e traçar o diagrama para o modelo de cálculo 2 temos aqui nossa estrutura que é uma viga onde onde essa viga está triapoiada é uma viga triapoiada que tem um carregamento de 20 kilonewtons onde a nossa viga geber estará aqui no nosso momento irá se encontrar aqui também terá uma carga distribuída de 30 kilonewtons depois do nosso apoio nosso terceiro apoio aqui haverá uma força inclinada de 50 kilonewtons com uma inclinação de 30 graus agora irei fazer calcular as distâncias dessa viga do ponto de apoio até a nossa nossa força inclinada temos 2 metros da nossa força inclinada até o nosso outro apoio teremos também 2 metros do nosso apoio até a nossa viga geber teremos 2 metros da viga geber até o momento será de 1 metro do nosso momento até o outro apoio será de 1 metro e do nosso apoio até o fim do carregamento será de 1 metro logo depois de fazermos isso sabendo também que o nosso momento é de 10 kilonewtons depois disso iremos decompor essa estrutura em vida simples onde será desse eixo até aqui chamaremos de a até b e daqui de b c e d será o nosso primeiro primeiro passo será do nosso apoio apoio que é no local da viga da viga e aqui terão apoio essas vigas terão carregamento de 20 kilonewtons e como aqui a gente está fazendo aqui teremos também uma força inclinada de 50 kilonewtons em angulação de 30 graus e a nossa segunda parte será de c até d d daremos o nosso apoio em si o nosso no aumento e o nosso segundo apoio terceiro apoio no caso onde teremos o nosso segundo apoio teremos nossa carga distribuída aqui que equivale a 30 kilonewtons sabendo também que esse nosso momento é de 10 kilonewtons o segundo passo nós iremos desenhar o diagrama de corpo livre após a decomposição dessas vigas onde teremos uma reação vertical em ar que equivale a este apoio uma segunda reação vertical que vamos chamar de RVB que equivale a este segundo apoio uma reação vertical que chamaremos de RVC e um horizontal que iremos chamar de RHC sabendo também que teremos esse carregamento essas forças distribuídas ao longo dessa veiga será de 20 kilonewtons onde terão uma força inclinada de 30 graus e que tem uma intensidade de 50 kilonewtons teremos também a distância da reação vertical em ar até a reação vertical em B será de 4 sendo que no meio teremos a força inclinada será 2 metros e 2 metros e da reação vertical até o fim da veiga terá 2 metros e numa segunda parte que iremos chamar que é de C até D iremos fazer essa decomposição também e fazendo com que esta veiga fique em equilíbrio devemos colocar as nossas reações em sentido contrário com a viga B AC aqui teremos uma reação horizontal em C uma reação vertical em C teremos nosso momento que equivale a 10 quilo quilo newtons por metro teremos também uma distribuição de cargas que terá que terá será equivalente a 30 quilo newtons por metro metro distâncias da reação vertical em C até o nosso momento é de um metro do nosso momento até o começo da força distribuída será de um metro e até o final será de um metro calculando o centróide aqui então será meio centímetro meio metro e meio metro depois de fazermos isso iremos para o terceiro passo que é a utilização das equações de equilíbrio para calcular as seções então vamos calcular o nosso somatório do momento em C que será igual a menos 10 quilo newtons por metro sendo que o nosso sentido será positivo no sentido anti-horário e sabendo que o nosso momento está no sentido horário então será negativo mais duas vezes que é a distância desses dois vezes o RVD reação vertical em D que é o que queremos encontrar menos a nossa força vezes a distância de 2,5 que encontraremos com os dois metros mais o mil centímetros da carga então que será igual a zero resolvendo isso teremos RVD menos 75 menos 10 que será igual a zero 2 RVD passando o menos 75 menos 10 por outro lado teremos menos mais 75 mais 10 2 RVD será 75 mais 10 que é igual a 85 então nossa reação vertical em D será de 85 sobre 2 que equivale a 42,5 kN agora fazendo o nosso somatório das forças em Y teremos que 42,5 que é o nosso nossa reação vertical em D mais a nossa reação vertical em C menos 30 que é a nossa força será igual a zero o nosso RVC será igual a menos 12 5 kN e o somatório da força em X que é igual a zero tiktar e equilíbrio será igual como só temos o RHC que é a reação horizontal em C só temos essa reação então RHC será igual a zero depois disso iremos calcular iremos achar as equações dos esforços solicitantes da seção da viga AD temos uma reação uma reação RA vertical em A igual a 48 que será igual a 48 0,75 kN teremos a nossa outra reação aqui que será de 25,75 kN e outra que será de 12,5 kN colocando a distribuição de cargas teremos teremos que essa força distribuída será de 20 kN por metro 30 graus que será de 30 graus e com intensidade de 50 kN e com intensidade de 50 kN Será essa E a seção 3 Será essa Com isso, iremos calcular Este avigo por seções Então, calculando a seção 1 E teremos Que o nosso x será Menor que 2 e maior ou igual a 0 Teremos Calcular pelo lado esquerdo E Nosso visualizador está Nesta posição Uma sensação É a Descarregamento Se fosse distribuída Onde teremos o nosso Esforço importante Que é o nosso Q Nosso momento Um M E o nosso normal É o M Assim Teremos que Teremos uma força Que é o nosso Uma força Uma reação vertical A Que é de 48,75 Km E uma distância E uma distância X Calculando o somatório Das forças em X Será igual a 0 Como podemos observar A única reação No eixo horizontal É a nossa normal Então Nosso N Será igual a 0 Depois disso Iremos Calcular Nossa força em Y Que será o menos Que Que é o esforço importante Que está sentido Contrário Mais 48,75 75 Que é a nossa reação Menos 20 Vezes X Que é a nossa Nossa força distribuída Vezes A nossa distância Calculando isso Teremos que Q É igual a Menos Teremos que Que ele terá Menos 20X Mais 48,75 Agora Calculando O somatório Por momento Igual a 0 Teremos O nosso momento Mais 20 Vezes X Que é a nossa Força Vezes A nossa distância Vezes A distância Sobre 2 Menos 48,75 Que é a nossa Reação Vezes A distância Que será Igual a 0 Resolvendo isso Teremos que M 20X Vezes X Menos 2 Dá Menos 10X Ao quadrado Mais 48,75X Para sabermos Se está correto As nossas equações Derivamos O nosso momento E encontraremos O nosso esforço Cortando E Com isso Sabemos Que essa questão Está certa Agora Ele calcula A seção 2 O nosso esforço O nosso esforço Será menor ou igual a 4 Ou maior ou igual a 2 Calculando pela direita Pois Será mais fácil Este cálculo Teremos que Teremos uma reação De 12,5 Uma reação vertical 12,5 km Uma força aplicada De 83,75 Kilo O nosso esforço Cortante Que é o nosso Q O momento Fletor É o nosso Normal Com isso Devemos fazer O somatório Das forças Em X Será A nossa distância Será de 4 Menos X E esta distância De 2 metros A nossa normal Menos 43,3 Será igual a 0 A nossa normal Será igual a 43,3 Kilo Agora Calculando O somatório Das forças em Y Teremos que O nosso esforço Cortante Mais 83,75 Kilo Mais 12,5 Que é a nossa reação Menos 20 Que é a nossa Carga Vezes A distância Que é 4 menos X Mais 2 Tudo isso Será igual a 0 Então Resolvendo isso Será Q Igual a 20 De 6 Menos X É igual a Menos 56,25 Com isso O nosso somatório Dos momentos Iremos Calcular Somatório Dos momentos Onde Esse somatório Seria igual a 0 Teremos então Menos M Mais 83,75 4 Menos X Mais 12,5 De 4 Menos X Mais 2 E será igual A 0 Calculando isso Nosso momento Será igual a Menos 10 6 Vezes 6 Menos X E mais 83,75 Vezes 4 Menos X Mais 12 12,5 Vezes 6 Menos X Assim Encontramos O nosso esforço Normais Nós estamos Cortando E o nosso momento Então Encontramos Todos os esforços Solicitados Da Sessão 2 Agora Iremos Para Sessão 3 O nosso Será Menos Igual a 6 Ou Maior Igual a 4 E Iremos Calcular Pela Direita Teremos Uma reação De 12,54 Newton A nossa Distância Será De 6 Menos X Menos X É O nosso Esforço Importante Que é O nosso Momento E a Nossa Normal Com isso Iremos Fazer O somatório Das Forças Em X Vendo Que Aqui Só tem Uma reação Da Normal Que é Esforço Normal Então O nosso Normal Será Igual a Zero E calculando O somatório Das forças Em Y Que é Igual a Zero Teremos Teremos que Teremos que Que O nosso Esforço Importante Menos 20 Que é a Nossa Carga Vez a Nossa Distância De 6 Menos X Menos De 6 Menos De 6 Menos De 6 Menos De 12 Menos De 5 Agora Calculando O nosso Momento Somatório De moment Tem que ser Igual a Zero Porque Está Inquilíbrio Teremos que Menos M Pois Estamos Adotando Nosso Sentido Compositivo Antorário Menos 20 6 Menos X Que é A Nossa Força Menos A Nossa Distância Vezes A Nossa Distância Sobre 2 Mais 12 3 5 Que é 6 Menos X 6 Menos X Que será Igual a Zero Calculando Nosso Momento Será 20 Dividido Por 2 Será Igual A 10 Que é Menos 10 6 Menos X Vezes Menos X Será 6 Menos X Ao Quadrado Mais 125 6 Menos X Podemos Observar Que Se Derivarmos Nossa Equação Essa Equação Obteremos O nosso Esforço Cortante Então Esta Seção Está Certa Agora Iremos Calcular A nossa Seção 4 A seção 4 Iremos Fazer Um Diagrama Que É Da Viga De C Até D Onde Teremos Uma Reação De 12 5 Kilo Newt Que Nós Achamos Que É O nosso RVA Nossa Reação Vertical Em A Nossa Vertical Em C Quer dizer Teremos Nosso Momento É Força Distribuída Aqui Está Vendo Que Nossa Reação Vertical Em C É De 2 5 O Nosso Momento É De 10 Kilo Newt Por M E Essa Teremos Uma Força De Uma Vertical Em D Que É De 42,5 Kilo Newt Depois Disso Encontraremos Nossas Seções Que Será Seção 4 Aqui Seção 5 Aqui E Seção 6 Aqui Teremos A distância De Nossa Reação Vertical Em C Até Nosso Momento De 1 Métro Nosso Momento Até A Reação Vertical Em D De 1 Métro E Da Reação Vertical Em D Até O Restante Da Carga De 1 Métro Com Isso Iremos Calcular Nossa Seção Primeiramente A Seção 4 O que será Menor ou Igual a X Menor ou Igual a 1 Ou Maior ou Igual a 0 Iremos Observar Pela Esquerda E Por isso Temos 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 Uma Reação Vertical Em C Que é 12,5 Kilo Nunes Nossa Distância Diz Daqui Pra Caio De X Temos Também O Nosso Q Que é o Esforço Portanto O Nosso M E O Nosso Esforço Normal Primeiramente Tiremos Calcular O Somatório Das Forças Em X Sabendo Que Só Tem As Forças Em X Na Horizontal Só Temos A Nossa Normal Então Normal Igual a 0 Agora Tiremos Calcular O Somatório Das Forças Em Y Que Terá O Nosso Q Que é o Nosso Esforço Portanto Menos Q Menos A nossa Reação Vertical Em C Que é De 12,5 Isso Será Igual A 0 Então Q É Igual A Menos 12,5 Km Agora Calculando O somatório Dos momentos Teremos Que O nosso Momento Mais O nosso 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 Vertical Será Igual A 12,5 Vez A nossa Distância Será Igual A 0 Nosso Momento É Igual A Menos 12,5 X Com isso Terminamos a seção 4 E iremos Começar a seção 5 E será Menor que 2 Menor que 2 Ou maior Igual A 0 E adotaremos Para facilitar o cálculo Adotaremos o cálculo Pelas esquerdas No nosso No nosso momento Que é de 10Km por metro Teremos também um esforço portanto, nossa direção, um momento, uma normal. E terá uma distância de X. Calculando o somatório das forças em X, que será igual a zero, temos que a normal é igual a zero, e o somatório das forças em X é igual a zero. Temos que nosso Q, a distância de contacto é menos que, menos essa reação, que é de 12,5 kN. Então, com isso, contarei o nosso esforço portanto, que é de menos 12,5 kN. O nosso momento, o somatório dos momentos, que será igual a zero, onde o nosso momento, M, será menos o momento de 10, mais 12,5 vezes a distância, que é X, que será igual a M igual a 10 menos 12,5 X. Com isso, achamos o nosso momento, o nosso esforço portanto, na nossa normal, na sessão 5. Agora iremos fazer a sessão 6. A gente vai fazer a distribuição de Cajos. A gente vai fazer a distribuição de Cajos. Onde teremos nosso momento, M, nosso esforço portante, que é nosso normal. Fazendo o somatório das forças em X, será que só temos a nossa normal, terá normal igual a zero. Sabendo também que essa distância é de 3 a menos X. E o nosso X vai de 2, menor ou igual a 2, e menor que 3. E estamos adotando pela direita. Então, agora faremos o somatório das forças em Y. Que será o nosso Q, que é o nosso esforço portante, menos 30, que é a nossa carga, vezes a nossa distância, que é 3 menos X. Isso será igual a zero. Com isso, o esforço portante será de 30 menos 3 menos X, igual a zero. O somatório dos momentos, que será igual a zero. Terá menos M, menos 30, vezes 3 menos X, vezes 3 menos X, sobre 2. Que é a nossa distância, sobre 2, que será igual a zero. Nosso M, será igual a menos 30, vezes 3 menos X ao quadrado, dividido por 2. Logo, isso dará menos 15, menos 15, de 3 menos X ao quadrado. Com isso, encontramos todos os esforços solicitantes da nossa viga, da nossa viga gueta. Agora, iremos calcular os diagramas de esforço normal. E para isso, teremos que recuperar alguns dados. Então, iremos recuperar a nossa seção 1, que o nosso X vai de maior ou igual a zero, ou menor ou igual a 2. O nosso normal deu igual a zero. O nosso esforço portante deu igual a 20X mais 48,75. E o nosso momento deu igual a menos 10X ao quadrado, mais 48,75X. Agora, a nossa seção 2, teremos que o nosso X vai de maior ou igual a 2, e menor ou igual a 4. O nosso som normal deu igual a 43,13 kN. O nosso esforço portante deu 20 vezes 6 a menos X menos 56,25. No nosso momento, o nosso momento deu igual a menos 10X ao quadrado, mais 83,76, que deu igual a 6 menos X, mais 12,5. A menos 6 vezes 6 a menos X. Faremos agora para os valores da seção 3. Aqui, o nosso X foi de 4, menor ou igual a 4, ou menor que 6. Onde N, o nosso normal foi zero, o nosso esforço portante foi igual a 20 menos, 20 que multiplica 6 menos X, menos 12,5. Nosso momento vai ser igual a menos 10 vezes 6 a menos X ao quadrado, mais 12,5 vezes 6 a menos X. Com isso, iremos calcular, primeiramente, o nosso diagrama de esforço normal. Lembrando que tudo será em quilômetros. Então, primeiramente, na nossa seção 1, teremos que a nossa normal é igual a zero. Logo, na seção 2, teremos que a normal é 43,3 kN. E, na nossa normal, será igual a zero. Então, este é exercido o nosso esforço normal. Agora, o diagrama de esforços cortantes. Teremos o nosso ponto A até o nosso ponto C. Onde terá os seguintes valores. E esses valores são encontrados com a substituição de valores nas suas respectivas equações. E, agora, calculando o diagrama do momento Fletor. Teremos que, de A até C, daremos... Será igual a 57,2. Com isso, terminamos a nossa aplicação 2. Agora, eu irei fazer uma aplicação 3, que é referente ao assunto de hipótipos. Onde, eu irei obter as equações de esforços internos e traçar seus diagramas para o modelo de cálculo estrutural. Abaixo. Eu irei fazer, agora, o desenho da nossa estrutura. Teremos... Teremos um apoio... Nesta parte... Teremos outro apoio... Aqui... Teremos... 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 Forças... Distribuídas... Que serão equivalentes... A... 5KN... Por metro... Por metro... Em... Temos que... Também... Estão... Teremos que... distribuída de 15 kN por metro, teremos uma força inclinada aqui de 10 kN e onde a sua inclinação é de 60 graus, agora vamos fazer as dimensões dessas vigas, nessa parte aqui que é essa via inclinada será de 3 metros, da nossa viga geber, sendo que essa aqui é uma viga geber, até o nosso, nossa força inclinada é de 1,5 metros, aqui da nossa força inclinada até o nosso apoio é de 1,5 metros, a distribuição de carga dessa parte aqui é de 5 kN, dessa vez aqui nada é de 15 kN por metro, depois disso iremos fazer o nosso diagrama, teremos uma reação no nosso apoio, teremos uma reação vertical em ar, teremos aqui o nosso ar e aqui é o nosso briga, onde teremos também uma força aplicada de 10 kN, uma oblação de 60 graus, teremos uma reação horizontal em B, com isso nós iremos fazer o nosso somatório, nós acharemos as forças em X, que é, forças em X é igual a 10 vezes o cosseno de 60 graus, que é equivalente ao nosso, nosso ângulo e a nossa força, a força em X será de 5 kg, E a somatória das forças em Y, o nosso Fy, que é a força em Y, será de 10 vezes o seno, de 60 graus. Nossa força em Y será igual a 5 raiz de 3. Agora, iremos calcular o somatório das forças em X. Sabendo que ele está em equilíbrio, então o somatório das forças em X será igual a zero. Agora, vamos observar que só temos a nossa reação horizontal em B no eixo X. Então, o nosso somatório de HB, que é a reação em B, será igual a nossa força em X. Sabendo que a nossa força em X é equivalente a 5 N, então a nossa reação em B vai ser de 5 Kilo N. Agora, calculando o somatório das forças em Y, será igual a zero, pois está em equilíbrio. Teremos que o somatório de HB, que é a reação em B horizontal, será igual a zero. Então, teremos que Fy é igual a Fy, que é a distância, mais o Va vezes o 3, que é a soma V vezes a distância, será igual a zero. O nosso Va será igual a menos 5 sobre 2 raiz de 3. E que esse Va foi encontrado por meio do somatório de Fy é igual a zero, onde Va é igual a menos Vb. Sabendo que Va é igual a 5 sobre 2 raiz de 3. Menos 5 sobre 1 raiz de 3, que dará esse resultado. Sendo assim, iremos agora traçar o nosso novo diagrama com suas devidas reações. Teremos esse apoio aqui, que é uma viga engastada, teremos uma reação vertical em si, uma reação horizontal em si, teremos que o nosso momento será igual a 69,5 kN. E que a nossa distribuição de carga será igual a 5 kN por metro. Teremos também essa vega engastrada, que terá essa distribuição de carga ao longo dessa vega, que equivale a 15 kN por metro. Teremos também essa vega engastrada, que terá essa distribuição de carga ao longo dessa vega, que equivale a 15 kN por metro. Assim, teremos uma reação vertical em si, teremos uma reação horizontal de B, que será igual a zero. e uma reação vertical de B que equivale a 5,2 raiz de 3. Sabendo que essa reação vertical equivale a 27,5 kN, como nós achamos, e essa reação Hc, que a gente também achou, será igual a 10,7 kN. Primeiramente, nós iremos fazer agora o somatório das forças em X. Somatório das forças em X igual a zero. Temos que o nosso Vc, que é isso aqui, será igual a 15 vezes 13, que é a nossa carga, vezes a nossa distância, que aqui é o que se encontra de 3 kN, que será dividido por 2 menos 5, que é a da nossa outra carga. Isso será igual a zero. Com isso, nós acharemos o nosso Vc, que vai dar 27,5 kN. Agora, calculando o somatório das forças de H, será igual a zero. Então, nosso Hc será igual a mais 5 sobre 2, raiz de 3, que é o valor da nossa reação em X, que é o valor da nossa reação em B, menos 5, que equivale a nossa carga, vezes a distância de 3. Isso será igual a zero. O nosso Hc vai nos dar igual a 10,7 kN. O nosso Hc será igual a 5, que é a nossa força, vezes a distância, mais 15, vezes 3, sobre 2, que multiplica 2, mais 5, vezes 3, que equivale a nossa força, a nossa distância, menos a nossa reação em B, que é 5 sobre 2, raiz de 3, que multiplica 3, que é a nossa distância, menos o nosso momento em C, que será igual a zero. Calculando essa equação, teremos que o nosso momento em C vai dar igual a 69,5 kN. Agora, irei fazer a sessão e irei calcular os assuntos solicitantes. Com isso, teremos que o nosso diagrama irá ficar desse jeito. Iremos dividir nossa estrutura em 4 sessões, onde essa aqui será a sessão 1, sessão 2, sessão 3 e sessão 4. Iremos começar com a sessão 1. Sessão 1, que será de zero. Que x será menor ou igual a zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a 3. Adotando. Eu vou ser levado pela esquerda. É, eu vou ser levado pela esquerda. A nossa carga, a distribuição de cartão daqui. Aqui é a equivalência a 100 kN. Teremos uma distância x, onde teremos aqui reações, que vai ter a reação de HC e a reação vertical VC. E teremos também o nosso momento, o momento em C. Aqui, nós iremos calcular os nossos impostos internos. Então, teremos o nosso esforço cortante, que é o nosso Q, o nosso momento e a nossa normal. Com isso, iremos calcular, primeiramente, a nossa normal. A nossa normal será igual ao somatório das forças em Cis. Sabendo que temos somatório das forças em Cis é igual a zero. Então, a normal é igual a mais o raço em C, vertical em C. Isso será igual a zero. Então, a nossa normal será igual a VC. E esse VC, como nós já encontramos, então, esse VC será igual a menos 27,5 kN. Para calcular os seus constantes, fazemos o somatório da força em Y, que será igual a zero. Então, será que mais 5x, que é a nossa carga, vezes a distância, mais HC, menos HC. Onde Q será igual a menos 5x, mais HC. sabendo que esse HC é igual a 10,7, então, nosso Q é igual a menos 5x, mais 10,7. Agora, calculando o somatório dos momentos igual a zero, teremos que o momento será igual a menos 5.5 de x ao quadrado mais o nosso HC vezes a nossa distância menos o nosso momento em si. Como sabemos que o nosso HC equivale a 10,7 e a nossa distância é x, então, e o nosso momento é igual a 69,5, então, o nosso momento será igual a menos 5.5 de x ao quadrado mais 10,7x menos 69,5. com isso, achamos todos os esforços internos solicitando desta primeira sessão. Agora, iremos para a sessão 2. Na sessão 2, teremos uma viga diminada, que é o cálculo desta viga diminada, teremos o VC, o HC, e o nosso momento em si. Sabendo que aqui tem a nossa normal, o nosso esforço importante está na direção para baixo e o nosso migrante defetor está para cima. E sabendo que o nosso x será maior ou igual a zero e menor ou igual a 3. Calculando a nossa normal, que será normal, será igual a o nosso momento, o nosso HC, menos 15. o nosso H6, como encontrado na caixa anterior, será de 10,7 quilo newtons, menos 15. Com isso, a nossa normal será igual a menos 4,3 quilo newtons. O nosso Q, que é o nosso esforço importante, será igual a menos 5,5 dx ao quadrado mais a nossa reação em Vc, que é igual a menos 5,5 dx ao quadrado mais 27,5. Agora, calculando o nosso momento, será igual a Vc multiplicado por X menos o nosso momento em C menos 1,5 que é a nossa distância vezes a nossa carga que é de 15 menos 15,2 X ao quadrado vezes 1,3 de X menos 10,7 vezes 3. O nosso momento será igual a 27,5 menos 60 menos 0,83 X ao cubo. Com isso, podemos observar que se derivarmos o nosso momento fletor será igual ao nosso Q. Com isso, agora, vamos fazer a seção 3. Nessa seção 3 será de 0 ao menos X ao menos 0,5 de 1,5 0,5 e é a reação versus 80 é normal o momento Teremos uma distância Uma distância X Calculando isso Será igual a N Será igual a zero Pois somente temos Normal no eixo horizontal O nosso momento O nosso momento Será igual a 5 sobre 2 A de 3 X E 5 a de 2 sobre 3 X É O nosso verde O nosso Q Será igual A 4 1,3 1,3 1,9 Agora Calculando A seção 4 Teremos que Teremos que 0 Que x será Maior ou igual a 0 Menor ou igual a 1,5 Teremos um apoio aqui Teremos um apoio aqui Teremos um apoio aqui De 10 quilo newtons Que tem uma angulação de 60 graus Teremos também A nossa normal Vezes O nosso Esforço cortante O nosso momento O nosso momento Onde a normal Será igual a 10 Que é a carga A carga da A força inclinada Vezes o cosseno de 60 graus Então O nosso normal Será igual A 5 Quilo newtons Pois O oceano de 60 graus É igual a Meio Calculando Agora O nosso esforço cortante Será igual A 4 Mais A raiz de 3 Menos 5 Raiz de 3 Sobre 2 10 Raiz de 3 X Mais O nosso VA Que é multiplicado Por 1,5 Menos X Com isso O nosso esforço cortante Será igual 10 Simplifico com 2 Será 5 Raiz de 3 X Mais Sabendo que o nosso VA V é igual A O nosso VA É igual a Menos 5 Menos 5 Sobre 2 Raiz de 3 Teremos que Que o nosso VA Que o nosso Momento Será O nosso Que o nosso Q Será igual A 4 Raiz de 3 4,3 Quilo newtons O nosso Momento É igual a 10 Raiz de 3 Sobre 2 X Mais o nosso VA Que é multiplicado 6 6 Menos 6 Menos 6 Com isso O nosso Momento Vai A Igual a 4,3 X Menos 66,5 Com isso Acabamos de achar Todos os Esforços Internos Solicitantes Dessa Dessa nossa Estrutura Agora Iremos Traçar seus Diagramas De acordo Com o Cálculo Estrutural Agora Iremos Calcular Diagrama De esforço Internos Solicitantes Que é o Dei Primeiramente Iremos Calcular O nosso Diagrama De esforço Normal Que será Sabendo Que Negativo Ele será Uma compressão Então Nessa parte Deste trecho Dessa veiga Ele será Uma compressão Aqui ele terá Uma compressão E neste Deixo positivo Será uma Tração Colocando os valores Serão 5 kN Menos 27,5 kN E menos 4,5 kN Agora Irei Traçar O diagrama De esforço Cortantes E E E E E Amém. Aqui será positivo, negativo, negativo, negativo e positivo nos respectivos valores. 4,3 que é positivo, 4,3 que é negativo. Essa aqui é a nossa carga, a nossa força de 5 kN. Temos também o nosso 4,3 aqui e o 10,7 aqui que é a nossa URA. Agora irei traçar o nosso momento feito. Terá uma curva. Positivo, negativo e negativo. Pois o diagrama do momento feito é o contrário. Com isso, acabamos de responder a aplicação 3. E com o fim do nosso vídeo. Tchau.